Você já perdeu horas olhando para a tela, pensando assim, hum, o que eu deveria postar nas redes sociais? Bem, eu posso garantir que você pode gastar apenas 60 minutos planejando seu conteúdo de mídia social para toda semana e não será tão difícil quanto você imagina. Oi pessoal, eu sou o Nil Patel e hoje vou explicar como planejar uma semana de conteúdo de mídia social em 60 minutos, incluindo ferramentas e hacks. Antes de começarmos, certifique-se de se inscrever neste canal, e se você estiver no YouTube, clique na notificação de alerta. De acordo com o Star Star, mais de 3,6 bilhões de pessoas usam as mídias sociais, e a projeção é que chegue a 4,41 bilhões até 2025. Hoje, vamos nos concentrar em como planejar seu conteúdo. Criar conteúdo, como vídeo e postagens escritas, pode levar mais tempo. Mas, apenas saber disso, e saber quando você deve postar cada um dos nossos conteúdos, deve dar a você uma enorme vantagem, e apenas melhorar sua eficiência geral. Antes de começarmos a planejar esse processo em si, aqui estão algumas coisas que eu faço e que me ajudam chegar ao início da minha semana sem necessariamente criar qualquer forma de conteúdo, além de escrever legendas e até mesmo agendar as coisas. Para conteúdo de vídeo, todo mês, você deve criar uma lista de conceitos de vídeo que você vai gravar naquele mês. Literalmente é isso. Como eu posto vídeos cerca de 3 vezes por semana, eu normalmente crio uma lista de 16 conceitos de vídeo, não 3, 16, que cobrem aproximadamente 5 semanas de conteúdo. Então, você precisa gastar tempo delineando como uma lista, digamos marcadores para cada vídeo. Dessa forma, você sabe que você pode simplesmente começar a discutir esses pontos no vídeo. É importante incluir qualquer banco de dados, como estatísticas ou pesquisas, porque isso mostra que você é uma autoridade. Isso te ajuda com seguidores gerais, credibilidade e o melhor de tudo, te ajuda com o Google Rankings a longo prazo. Então, eu vou passar parte do dia, digamos toda manhã, às vezes a tarde inteira, apenas gravando vídeos. Há uma equipe que me ajuda a finalizar esses vídeos e os prepara para o YouTube e os otimiza, então nem preciso me preocupar com isso. Mas olha, eu sei que nem todo mundo pode fazer isso. Se eu fosse você, pegaria meu celular, gravaria, enviaria para o YouTube, não é tão difícil. E aqui está uma coisa legal, ao enviar vídeos para essas plataformas sociais, você pode agendá-los com antecedência. Agora, para conteúdo de imagem, eu faço algo parecido com o que mencionei acima, e eu venho com uma lista de conceitos, que vale a pena rever nas redes sociais, na próxima semana ou duas. Planejo o conteúdo dos meus carrosséis de imagens, citações, até fotos de família. Literalmente, eu vou ficar tipo, uhum, essa semana preciso criar uma foto de família, pegue uma. Agora, quando você faz isso e está criando esse conteúdo, você não precisa de um designer, não precisa gastar. Você pode usar ferramentas como Canva, Adobe Spark ou PicMonkey para criar essas imagens, modificando as citações. E se você quiser fazer a coisa bem rápido, você deve ter alguns modelos com suas marcas, suas cores, as fontes que você usa antecipadamente, para que você possa apenas aplicar no texto. Dessa forma, você pode se concentrar no conteúdo em si, em vez de ter que descobrir o básico do design cada vez. Agora, por curiosidade, deixe um comentário abaixo e me diga qual ferramenta você usa para suas imagens para mídias sociais. Agora, eu nem sempre uso a mesma ferramenta. Às vezes eu uso Adobe, Photoshop ou digamos Canva, mas estou curioso para ver o que você usa. O ponto principal é que você deve manter um banco de dados de ideias e tópicos pré-concebidos. Dessa forma, se você está doente ou procrastinando e não sente vontade de executar, BOOM! Você pode entrar no seu cofre, pegar um, postar e você está pronto para o jogo. Agora vamos mergulhar no processo de planejamento. Passo 1 Liste todos os tipos de conteúdo que você se compromete a publicar naquela semana. Compartilhe uma postagem de blog, crie algum conteúdo, talvez um vídeo ao vivo, story, vídeos curtos, promoção de podcast, talvez postagens de informações de banco de dados ou pesquisa do setor. Caramba, você pode me perguntar qualquer coisa, certo? Um AMA. Ou você pode simplesmente pegar seu telefone e gravar um vídeo em um carrossel de imagens. Talvez até uma citação de terceiros. Certifique-se de citar o terceiro nessa citação. Não diga que era seu quando não era. Você pode fazer depoimentos em vídeo, histórias de sucesso do cliente, anúncios de podcast, talvez um quiz, enquete, concursos, meme, colaborações. Como você pode ver, a lista realmente continua e continua. Caramba, você pode até fazer coisas como uma sessão de perguntas e respostas, uma entrevista ou um dia na sua vida. Passo 2 Combine um tipo de conteúdo com os canais de vida social nos quais você deseja postar. Você pode usar uma planilha pra fazer essa parte, ou até mesmo apenas uma caneta e um papel. Caramba, eu escrevo um monte de coisas apenas no meu iPad, certo? Pegue a caneta do iPad e anote no seu aplicativo de notas. Agora, se você não tem certeza de qual rede social é boa pra você com todo esse tipo de conteúdo, o Instagram é bom pra você se você tiver conteúdo visual e baseado em imagens como carrosséis, fotos do seu dia a dia, citações, vídeos mais curtos, stories, cortes vindos dos seus podcasts pessoais, ou você está apenas fazendo uma narração. O Facebook é parecido com o Instagram, mas você também pode compartilhar conteúdo de blog e outras formas de conteúdo que podem estar hospedados em outro lugar assim. Talvez sejam links diretos para o episódio do seu podcast, ou até links diretos para as postagens do seu blog, mas é isso que funciona no Facebook. Eles geralmente não gostam de links, mas, semelhante ao Instagram, é disso que eles gostam. O LinkedIn é um pouco diferente. Você pode fazer muito melhor se postar um mix dos seguintes tipos de conteúdo. Postagem de texto de formato longo, carrosséis de imagens quebrando conceitos complexos, transformando em informações realmente simples e pequenas. Isso é realmente digestível. Vídeos mais curtos, eles adoram. Eles têm um limite de 10 minutos em um vídeo. Cortes de podcasts funcionam bem. Postagens escritas mais curtas com citações impactantes, sejam elas escritas por terceiros. Se usar um texto de terceiro, o que você tem que fazer? Cite a fonte. Agora vamos olhar para o Twitter. O Twitter é mais propício à diversidade. E, além dos stories, você pode postar praticamente qualquer coisa, desde que não seja muito longa. De imagens a vídeos a links externos, o Twitter praticamente permite que você compartilhe qualquer coisa. Passo 3. Atribua os dias às plataformas sociais em que você estará postando cada tipo de conteúdo. Eu recomendo que você publique posts no blog no mínimo duas vezes por semana. E dependendo de quão importante seu blog é para o seu público, e o tipo de conhecimento que você está compartilhando, mas as pessoas adoram, e recebem toneladas de engajamento leal, eu recomendo que você crie conteúdo de vídeo ao menos uma vez por semana. Eu recomendo que você faça uma live, produza conteúdo em vídeo, como estou fazendo e enviando aqui, ou entrevistas, ou colaborações de vídeo com outros criadores. Assim, os seguidores deles veem o seu material, e os seus seguidores veem o material deles. Passo 4. Crie um esboço primário do que cada postagem deve falar, e como deve se parecer. Se você não tiver um banco de dados, de peças de conteúdo pré-concebido, tudo o que você precisa fazer, é esta etapa para criar uma lista de marcadores, de como cada postagem deve ser. Lembre-se, agora você está apenas planejando. Portanto, seja criativo e não sinta que precisa se preocupar com o que fará com as imagens, vídeos ou quantas curtidas receberá. Passo 5. Escreva suas legendas. Agora que você conhece cada postagem e como ela será, precisa escrever suas legendas. Tenha em mente que você nunca fará as coisas perfeitamente bem. E tudo bem. Seja simples, direto ao ponto, e adicione em sua personalidade. Assim como eu faço com meus vídeos. Não seja apenas técnico, sem graça, ou chato, assim. Dê uma apimentada, seja divertido, um ano. Passo 6. Agende seu conteúdo usando qualquer uma das ferramentas que você gosta. Do Hootsuite ao Buffer, existem muitas ferramentas por aí. Essa parte pode economizar um bom tempo para você. Assim você não precisa ficar o dia inteiro nas redes sociais. E se você fizer isso, vai ficar tudo pronto. Se você precisar de ajuda com o marketing digital e aumentar o seu engajamento, procure minha agência, NP Digital. Se tiver alguma dúvida, deixe um comentário abaixo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e conte a outras pessoas. Obrigado por assistir.